E um urso panda deu a luz gêmeos no zoológico de Berlim, na Alemanha. A mamãe, o Memem, tem impressionado os funcionários do zoológico pelo cuidado com as crias. Os visitantes que estavam esperando já um pandinha branco e preto, claro, se assustaram porque eles ainda são muito pequenos. Aí tem essa aparência rosada, quase sem pelo. E eles pesam um pouco menos de 200 gramas. Os filhotes foram comemorados pela comunidade científica porque uma gestação de pandas gêmeos é muito, muito rara. Dá pra acreditar que eles nascem assim, né? Sem pelo rosinhas e depois ficam aí pretos. Que nem a gente.